Queremos compartilhar com vocês um site muito legal, onde você pode ver o planeta Marte inteiro. O link está nos comentários. Agora você pode explorar Marte e começar a se familiarizar com o planeta. As imagens são de alta resolução, nunca antes criadas. Ainda não está concluído. Podemos ver algumas falhas na textura, mas ainda estão trabalhando e mais atualizações serão feitas no futuro. Com o que temos até agora, já é impressionante. O mosaico global combina mais de 110 mil imagens feitas pelo orbitador de reconhecimento de Marte da NASA. Essa nova visão ajudará os cientistas a conduzir estudos sobre a superfície do planeta vermelho, mas também está disponível para qualquer pessoa com acesso à internet. Não precisa se cadastrar ou criar senha, é só abrir e explorar. Não precisa se cadastrar ou criar senha, é só abrir e explorar a superfície do planeta. Não precisa se cadastrar ou criar senha, é só abrir e explorar a superfície do planeta. Não precisa se cadastrar ou criar senha, é só abrir e explorar a superfície do planeta. Não precisa se cadastrar ou criar senha, é só abrir e explorar a superfície do planeta. Não precisa se cadastrar ou criar senha, é só abrir e explorar a superfície do planeta. Legenda Adriana Zanotto